O vídeo gravado por uma telespectadora da TV Cidade Record mostra mais um acidente na rua Oresvaldo Ferreira da Silva, no Jardim Reis. De acordo com as informações, dois motociclistas bateram de frente após tentarem desviar do mesmo buraco. Dois rapazes bateram de frente, estão gravemente feridos e ficam elas por elas, porque não arrumam os buracos e nem mesmo põem um quebra-mola. Será que é isso que o prefeito quer? Continuam tendo acidente? Indignados com a falta de sinalização, moradores se reuniram e cobraram do poder público providências para o trânsito da região. Já vi vários acidentes acontecendo aqui nessa rua Oresvaldo. O que é que está precisando? Já fomos lá na Câmara, reivindicamos um vereador lá, um ofício citando quebra-molas. Até hoje nada. O que é que acontece? O último ofício que o senhor encaminhou à Câmara tem quanto tempo? Foi dos novos mandatos agora, foi dos novos mandatos, né? Que recente. É época de eleição e eles vão passar na porta dos outros pedindo voto. E eles veem isso aqui, para não matar as pessoas. Abaixa o salário das pessoas que trabalham todos os dias, sobra os deles e nós. Fica como? Pagando o IPTU, pagando tudo, inclusive paguei o meu e a rua desse jeito. Matando a população aí. A pessoa caiu aqui, quebrou o braço e o outro desceu aqui lá para a braxa, quebrou os dedos da mão, bateu a cabeça. Nem tempo de morrer duas pessoas ainda. Difícil. É difícil. Eu queria que eles viessem, resolver essa situação aqui, colocar isso aí. Ainda segundo os moradores, outro problema é a falta de fiscalização dos agentes de trânsito próximo à escola do bairro. Tem muitos pais que entram na contramão, saem na contramão com filho, sem capacete. Tem um rapaz mesmo, numa 300 cilindrada, ele sobe na contramão, gente que sai empinando. Então, são crianças que não têm os seus pais que trabalham, não têm condições de deixar. Seus filhos como responsável, manda essas crianças sozinhas. Ano passado mesmo, teve um pai que acabou de deixar seu filho na escola, bateu com o gerente da Cicred. O rapaz saiu em estado grávida ali, porque vinha em alta velocidade, o carro não prestou atenção e acabou colidindo. E essa semana ainda uma colega minha disse que ali teve três carros, bateu de frente um com o outro. O pessoal da CETRAT, os agentes de trânsito, não estão por aqui nesse horário? Vocês já devem ter entrado em contato com a secretária. A diretora da escola, a gente já pediu, ela relata que eles não vêm, porque ali não é fluxo de toda hora. Eles dão mais preferência para o Silvestre, para o São Zé Operário, que é fluxo de caminhão, aí sim. Mas nem a diretora da escola, a gente já, os pais, já pedimos, eles não vão. E nessa rua aqui, se o prefeito não entrar com providência, vai acabar morrendo alguém. Porque até a prima da minha filha sofreu um acidente e quase morreu.